o comprimento dessa retração como é que você opera ela eu não costumo acompanhar muito no índice no índice então ele está batendo ali no 61.8 desde ontem na verdade desde ontem pegando o Fibo 46 de ontem e levando até o Fibo número 2 de hoje ele está brigando ali meio que dentro da faixa de Gaza ele abriu o pé do topo foi lá testar o topo e voltou até a faixa de Gaza um bom sinal é que ele está respeitando o tempo todo o Fibo de 50 então ontem foi até o Fibo de 61 quer dizer, agora o Kendo 40 acabou de dar uma briscada lá então isso aí fechamento acima do Kendo 34 Zé fechamento acima do Kendo 34 com volume como está aparecendo agora abriria a compra por questão de segurança recomendo sempre esperar o pullback nesta retração que aí seria a retração de 38 de baixo para cima é a retração de 38 então recomendo esperar o fechamento acima do Kendo 34 e aí fechando acima está liberado o teste do topo de novo aí vai de cada um vai esperar pullback que não vai esperar pullback tá neste caso quando é rompimento daquelas retrações que são importantes 61.8 como foi do dólar etc eu sempre espero um pullback neste caso aí é rompimento da 38 depois está segurando já desde ontem no Fibo de 61 e agora hoje ao longo do dia principalmente no Fibo de 50 e esse de 61 deu um puta piercing line com muito volume praticamente golfando o Kendo 39 então esse 42 agora acabou de fechar praticamente fechou rompendo a máxima vocês podem esperar um pullback ou tomar o risco de entrar no rompimento do 42 só que aí o stop tem que ficar no Kendo 42 não pode botar stop de Pablito gift né ou stop ou stop a retração você espera pullback também sim sim igual a gente fez no dólar tinha que esperar o pullback fez o pullback acionou mas depois voltou e rompeu inclusive os Fibos aí foi nessa alta que ela deu ela foi lá na retração de 38 né de todo o movimento de ontem né depois de romper o 61 foi lá no 38 voltou a cair está meio indefinido o dólar agora não sei quanto isso pode afetar o índice agora de qualquer maneira a entrada mais segura no índice né a gente está vendo a média vermelha a média de 8 estava embaixo da 200 está querendo cruzar né já está virada para cima tá mas a vermelha e a média vermelha não a média de 20 a 200 estão no mesmo ponto ou seja completamente flat mercado quando a média de 20 a 200 estão juntas né completamente flat o mercado mas com uma grande probabilidade de ir buscar o topo do dia e talvez né se o SP ajudar a romper se for pegar um gráfico de 60 minutos um pouquinho mais de segurança você tinha que esperar o rompimento com fechamento mas aí pode ser tarde demais da máxima do candle 3 de 60 minutos então o fechamento é um rompimento dos 118 040 onde ele está agora ali do candle 3 é nos 5 minutos rompimento do candle 4 e nos 60 o rompimento do candle 3 que aí a máxima é perdão falei errado vou ler o mouse de saldo lugar 117 920 é onde está agora né nos 5 minutos rompendo aí apesar de em termos de 60 não podemos falar de rompimento né porque tem que esperar fechar mas rompendo aí fechando esse acima de 720 pô está sinalizando que é romper os 60 minutos né depois de um teste depois de horas nos 50% um teste nos 61.8 com mega volume voltando né deixando um candle super bullish aí tem um descanso depois outro candle super bullish também com bastante volume ou seja é para mim o mercado está virando comprador no índice tá agora a questão é qual o melhor sinal para entrar quando eu falo melhor sinal é o seguinte para eu entrar e depois o negócio ir embora e não ficar tomando calor né é isso que eu quero dizer que é o calor que muitas vezes deixa vocês desesperados tá por exemplo agora ele está começando a subir esse candle por exemplo se ele de repente subir mais 50 pontos cara vale uma entrada com stop na mínima dele porque a expectativa é que ele está rompendo para ir embora não sei se vai fazer para o back de novo essa decisão de esperar para o back ou não é muito particular tá no caso do dólar eu falei que tinha que esperar porque era uma retração super importante 61.8 né rompimento dela aqui eu não estou falando de rompimento quer dizer tem um rompimento aí de uma retração mas não é uma retração importante porque já teve o suporte no 50 que é o mais importante para índice e depois teve uma violação que foi lá no 61 mas voltou e fechou acima de 50 de novo então não tivemos nenhum rompimento dos 50 só uma violação que foi no 61 e entrou volume para caralho maior volume do dia então está mega comprador o índice agora se esquecer um pouco as médias vocês conseguem visualizar isso galera eu estou falando o gráfico meu e do Zé é o mesmo e o de vocês na tela de vocês é meu mesmo não tem como dizer que né ah não mostra a tela não é a mesma porra então o que eu estou falando eu estou lendo o meu gráfico que é o seu o de vocês e o do Zé ele começando a se afastar é tipo assim trader muitas vezes eu pego no dedo não bota a ordem na pedra só o tempo todo o trader profissional entra está comprando mercado está lendo como eu estou lendo agora para vocês e puta sentiu que o negócio vai e entra não é leitura de fluxo não estou olhando o book não estou olhando nada eu estou lendo o mercado o fluxo do mercado pelo candle chic e pelo contexto aí sim técnico né rompimento rompimento dos 60 minutos rompimento aí do espelhamento né que é o candle 34 vai fechar bonito vai fechar o candle vai fechar esse candle na máxima confirmando rompimento 34 aí é compra é compra e se fizer pullback cara tem que segurar 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 a mão ter uma mais segurança de stop ó abriu com gap up ou seja não voltou está vendo o que eu falei ó olha só o que eu falei vocês estão vendo vocês estão entendendo a importância de saber ler o mercado é quase não é bola de cristal mas é quase como se fosse a gente consegue quase que adivinhar o que vai acontecer quando a coisa está muito redondinha estão vendo só o que eu falei gente pelo amor de deus eu estou dando aula para vocês tá eu estou dando aula para vocês mais do que para falar para vocês entrarem ou não entrarem eu estou dando aula de como trabalhar o mercado como entrar como reagir como operar isso não é call mas é puta é muito melhor que uma call galera porque isso vocês podem estar para o resto da vida tá bom agora eu nunca sei como é que o mercado vai fazer ele pode recuar pode falhar pode fazer pullback vocês tem que ter controle emocional isso vocês só vão conseguir com uma boa gestão de risco a questão de risco permite você ser frio eu sei que hoje mesmo quem está operando um contrato é muito emocional porque antigamente você me falava cara se você está tremendo quando você está operando é porque alguma coisa você está fazendo de errado o teu lote está grande não é para tremer não é para suar não é para passar mal mas quando isso acontece tem que ver com a razão disso ou seja ou você está com um lote grande ou você não está seguro do que está fazendo não tem certeza do que está fazendo não está entendendo do que está fazendo tá lembre-se sempre disso a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer a gente só sabe o que a gente vai fazer nesse caso eu não sei agora o que o mercado vai fazer depois dessa puxada espetacular pode corrigir fazer pullback depois ir embora vocês tem que saber reagir a isso nem que seja ah vou botar no bolso se você romper eu vou de novo setup violino setup pedágio foi pois é vou falar para o Hugo Lucas anota aí esse trecho aí desde que eu voltei para a sala tira só a parte inicial que está falando da InfoMoney pelo amor de Deus dá uma limpada e pega esse pedaço aqui e faz um vídeo a parte para ser publicado no Ogroflix tá agora por exemplo coisas que eu estaria fazendo com a mão pesada se eu tivesse entrado ali naquele candle 41 meu stop estava no 44 eu ia garantir esses pontos mas porra é foda é o tipo de coisa que eu não quero mais fazer tomar um risco monumental para ganhar o que? 100 pontos? vai tomar no cu se é para tomar risco monumental eu quero pegar 1500 pontos 1000 pontos mas aí que está aí eu não posso continuar entrando com 1000 contratos eu tenho que entrar com 100 ou 200 confirmou eu entro com mais 100 ou 200 não boto no bolso fez uma correção deixo de fazer a correção rompeu a bandeira da correção aí eu entro de novo com mais um lote aí já estou com 400 daqui a pouco eu estou com 800 mil como eu vinha fazendo algumas vezes em janeiro de boa entrar com 500 mil 2 mil 5 mil como eu fiz alguns dias no final de fevereiro é insano eu não consigo eu não consigo seguir meu plano nem para ir no primeiro alvo galera olha galera olha que coisa linda olha que trade lindo mesmo que a gente está fazendo barra a barra porque está com o esfíncter fechado até de não passar o wi-fi está fazendo barra a barra olha só que trade lindo e olha olha a importância da leitura olha o detalhe vocês viram como é que foi o enfático que no dólar tinha que foi para o back e que aí seria mais seguro para o back mas dava para entrar sempre para o back porque o contexto é outro não é contexto de rompimento de resistência quer dizer até é mas a principal resistência numa retração de fibra do índice é a de 50 e se romper a de 61 que é a de 38 serve só para deixar o negócio consolidado mas se romper tranquilo vai no topo gente na boa se hoje o pulver é uma merda eu só volto aqui em agosto tá vamos falar com essa mesma mulher da gente se mudar do Brasil deram essa ideia escolher um país que não tenha tanta contaminação negação que tenha vacina aí estou pensando nisso aí eu volto em agosto galera vamos ver se em 3 meses vocês conseguem né ó dólar vai montar um pivô de baixa ele foi lá ó Zé bota por favor o fibra a retração de fibra no dólar do fundo de ontem ali antes do meio dia até o topo aqui é que foi onde a gente operou operou agora esse aqui não 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 o fundo perto do meio dia isso aí é 12 e meia da tarde deixa esse topo aí agora puxa o fundo sempre retração é o movimento inteiro de uma LTA ou LTB perdida sempre só uso retração nesse cenário beleza que é a diferença dos nossos estudos você faz as projeções todas que acontecem mas não deixa retração é legal é importantíssimo deixar a retração sempre da LTA rompida então beleza perdeu essa LTA ó foi no 61.8 e quando eu falei se romper entra após pullback beleza deu aquele pullbackzinho ali pra falar a verdade quando a gente fala entra após pullback é quando rompe o fundo tá o teste da cabeça do pivô ou do espelhamento e entrar ali é antecipação tá vocês podem até botar mas eu até sugeri isso botar a culpa em mim ou botar a culpa em vocês e dizer não, não rompeu a cabeça do pullback tá mas enfim olha onde o dólar foi ele rompeu falso rompimento né e depois foi lá na retração de novo a de 38 ali o Zé tá botando 61 mas não é 61 é 38 é 38 porque tem que puxar de cima de cima pra baixo né é de baixo pra cima é então não de baixo pra cima vai aparecer ali olhando de baixo pra cima vai aparecer ali 61.8 mas pra o profit escrever que ali é 61.8 eu acho que você vai ter que puxar de cima pra baixo tá então olha só ele foi lá no 61.8 né isso 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 é o que eu faço eu nem apago eu só dou essa trabalhada aí no trade view tem a função reverter que é super foda boa tarde Fabrício então olha só ele foi lá ele foi lá no 38.2 não rompeu que aí sinalizaria a possibilidade de ir pro topo não rompeu se não vai pro topo e começa a consolidar pode a qualquer momento ir pro topo de novo ou ir pro fundo só que neste caso ele fez ele caiu até o 61.8 rompeu antes ele rompeu o 61.8 mas voltou voltou até onde até o 38 aí desceu reto caindo rompeu o 61.8 de novo mas voltou e parou aonde além de ser a 200 parou no 50 e agora rompe o 61.8 caralho ele voltou pra testar todas as retrações e fazendo topos mais baixos então rompendo o fundo é venda é venda ah vamos esperar vamos esperar o pullback ou não talvez neste caso talvez nem precise mas se quiser esperar o pullback já que ele testou todos os fibros agora ele foi no 38 caiu voltou foi no 50 né sempre rompendo 61 voltou né quer dizer ele foi no 38.2 desceu reto rompeu 61 mas voltou foi no 50 aí desceu rompeu 61.8 de novo de duas uma qual a minha leitura ou ele deve ir de novo no 61.8 pra testar ele agora depois de ter rompido algumas vezes ser falso rompimento e aí sim cair igual uma jaca podre ou ele pode simplesmente o que foi amor ou ele pode simplesmente cair em linha reta tá é uma possibilidade depois desse monte de teste que ele já fez né e o índice indo testar topo tem toda a pinta né que o dólar deve dar uma fraquejada tá agora o SP tem que dar uma ajudada também tem que rompe essa 200 mas se a gente está de fundo de qual o fundo ali do candle esse candle tem uma sombra candle 37 é isso 37 então então fechamento abaixo de 37 pra mim é venda puta mas vai esperar fechar bom pode arriscar agora por exemplo e deixar um stop ali nesse candle 46 aí que tá eu também não quero deixar vocês tão travados e também não quero impor stops muito caros que eu sei que vai machucar muita gente se acontecer né como eu falei eu quero buscar um meio termo entre o que eu fazia em fevereiro e o que eu tô fazendo agora em abril que o equilíbrio o equilíbrio é bom tipo o que a gente fez agora no índice eu falei não precisa esperar o pullback dá pra entrar agora espera subir mais uns 30, 40 pontos não é questão de botar ordem na pedra é questão de simplesmente comprar mercado e aí puta trade fudido já deu o que mais de 300 pontos esse trade o dólar agora nesse caso tá num contexto parecido com do índice tá por quê porque eu tô interpretando o que o dólar tá me dizendo em termos de análise técnica topos de fundos médias móveis interpretando o Fibo o que ele fez com o Fibo ele cada vez que ele subia ele ia numa retração cada vez mais mais baixa ó tá dando venda no dólar gente então é o caso de vender mercado agora não é nem de botar ordem na pedra de esperar fechar é interpretar ele cara olha só estamos com alinhamento perfeito das médias móveis nos 5 minutos que significa isso a 200 em cima da de 20 a de 20 em cima da de 8 e as 3 apontando pra baixo isso é venda em todos os time frames que a gente acompanha puta mas se o dólar começar a subir foda-se isso é tendência de baixa ou você bota o stop técnico e aguenta o rojão ou procura outra profissão por quê? porque eu não sei se essa porra vai fazer pullback ou vai cair igual uma jaca podre na possibilidade de cair igual uma jaca podre já deu entrada se fizer pullback ok já deu entrada tem que aguentar o rojão se não aguenta tem algo errado ó índice chegando no topo ó com puta volume vamos ver se é volume de exaustão ou se ele rompe falta um minuto ó eu acho que rompe porque o SP tá querendo fazer um pivô de alta olha o SP tá querendo fazer um pivô de alta rompendo a 200 e a de 20 que já virou tá? vocês estão conseguindo acompanhar a leitura mais do que operar o que eu tô falando entender o que eu tô falando pelo amor de Deus é pra isso que eu tô aqui gente essas são as entradas de livro que eu falo gente vocês entenderam? são entradas olha só a barra de 60 minutos do índice agora ok faltam 10 minutos mas olha o volume que ela já tá na máxima né volume na máxima do dia alguma dúvida que tá com uma força compradora do caralho aqui isso não é fluxo não é porra nenhuma isso é análise técnica leitura de mercado é intermarket análise é triple screen que é pelo menos é assim que eu opero por que eu não precisaria de pullback no índice? pergunta importante do Edmundo que eu vou explicar de novo vamos lá vamos falar de retrações de FIBO retrações de FIBO retrações de FIBO o que significa retrações? o mercado faz um movimento forte de alta uma onda por exemplo uma perna e aí que eu falo quando que eu boto retração? rompeu LTA rompeu LTB FIBO nela então eu tinha botado essa retração ontem quando rompeu ali o Kendo de ontem ali o Kendo 80 por ali beleza aí foi até o FIBO de 61.8 mas se reparar praticamente foi só a violação ele fechou sempre perto ou ali próximo do preço do FIBO de 50 que é a retração mais importante para índice e aí armou um pivozinho de alta e subiu e o mercado fechou aí hoje o que acontece ele estava sinalizando quando fechou ontem no leilão que ele fechou acima da retração de 38 do índice que hoje ele ia testar topo pronto ele abriu hoje e foi direto para o topo mas bateu lá e caiu caiu até onde? até o FIBO de 50 que é o mais importante para segurar ou seja a retração mostra o que? se perde 61.8 grande chance da tendência ter virado se segura no 61.8 e no caso do índice o 50 normalmente é o mais usado se segura no 50% ou 61.8 é provável que aquele movimento de alta passou por uma correção e vai retomar a alta então o que aconteceu? ontem ele segurou nos 50% um caralhão de tempo uma hora fez algumas violações e foi lá nos 61 mas sempre voltava para os 50 que é o que eu gosto do índice e logo depois a MUP pivô de alta faltando 10 minutos para fechar o mercado rompeu 38% e depois fechou acima de 38% sinalizando que hoje é buscar topo hoje abre e testa topo mas não rompe aí derrete até onde? FIBO de 38% aí dá uma segurada aí derrete até onde? FIBO de 50% dá uma segurada aí derrete até onde? FIBO de 50% dá outra segurada aí derrete até onde? FIBO de 61% mas na hora que derreteu no mesmo candle que tocou lá já voltou com puta volume e engoliu o candle anterior um piece in line maravilhoso aí o candle 41 rompe o 38% com volume também bro é compra compra para ir buscar topo